Pois é, ontem tivemos outros jogos da Copa do Brasil e teve um dono de casa que fez o dever de casa, que foi o Santos. Recebendo o Vasco na Vila Belmiro, Santos 3x1, Renato, Ricardo Oliveira, Lucas Lima e o Éder Luiz descontrou aos 50 minutos do segundo tempo. Eu assisti esse jogo e acho que teve um quarto gol do Santos e eu achei que não estava impedido até. Foi um toque para o Ricardo Oliveira aqui na... Eu não tive chance de ver em outra câmara, mas de início eu achei que não. Agora o Santos deu um vareio de bola e no final ficou até bom para o Vasco, porque 2x0 para o Vasco dá. Se ele toma quatro, estava no salto. Mas o time... Pode rodar, pode continuar rodando. Mas o time do Santos, que está inclusive bem no Campeonato Brasileiro, perderia de 2x0 para o Vasco do Rio de Janeiro? Ah, não. O futebol tudo é possível, é muito difícil. É possível, mas a probabilidade é muito difícil. E eu fiquei satisfeito ontem, por exemplo, porque eu estava achando que o Ameca estava pior do que os times da 2ª divisão. Mas não está. Se o Ameca tivesse a 2ª divisão com essa equipe fraca do Vasco, a Ameca estava lá nas cabeças. Já está falando de 2ª divisão já? Não, já estou falando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Olha, velho... Tem que pensar lá na frente. O Vasco vai enfrentar o Topino nesse próximo final de semana. É isso que tem que fazer, né, Rafael? Em casa tem que vencer. Agora vamos sacudir a rede da Copa do Brasil. Com 6.643 pagantes no Morumbi, Robertson faz o primeiro gol do Juventude em cima do São Paulo. É, o São Paulo está mal demais. É o que eu falei ontem. Foi vendendo jogador, desmontando o time. Ameca Chaves empatou. E o Robertson, de novo, vai fazer o gol da vitória do time de Caxias do Sul. Treinador também, né, Toledo? É, perdeu o treinador para a seleção argentina, né? Veja bem, essa derrota do São Paulo no Morumbi, com menos de 7 mil pagantes, gerou protesto. Depois, a partida, torcedor de São Paulo protestar do lado de fora do Morumbi, xingando o presidente do clube, pedindo raça aos jogadores. É. Está mal administrado. São Paulo tem muito dinheiro e não pode ficar nessa reguenguela que está, não. E é verdade. Tirou sacudir na rede da Copa do Brasil, na Arena da Baixada. Com 16 mil pagantes, o Atlético Paranaense tomou esse gol aí do Bolanhos. Nossa, que jogada bonita. Quem jogou em casa foi muito mal, né? Verdade. Até Paranaense. Quase tudo, exceto o Santos, né? Olha o toque, sutil ali. Foi bonito o jogo, olha o lance. O Grêmio tem hora que ele toca muito a bola, mas é um tipo que não tem irregularidade, né? Essa grama sintética... Atrapalha demais, né? Eu já joguei. É outro jogo, né? Vejo categoria de base jogar. A bola é muito mais rápida. Muito mais complicada. Beneficia demais. Mas eu acho que o Atlético Paranaense está nessa situação boa no Brasileiro. Que já conhece, né? Só por causa dessa grama aí. Quem sabe o América faz o campo de grama sintética. O Grêmio que é o próximo adversário do Atlético aí é uma parada dura realmente. É, o Grêmio é o nosso próximo. Agora descobri, nós tivemos de uma grama sintética no América. Como é que eu não tive essa ideia antes, velho? Jogar no Pitangui aqui, ó. Pois é. O Pitangui está bacana, grama sintética. Tem sim.